A cidade de Jaru sediou mais uma vez um dos maiores eventos do Brasil no segmento. O Bosque Beira Rio foi palco de emocionantes competições de barco a remo, caiaque e uma série de torneios esportivos, incluindo vôlei de areia e futevôlei. Os vencedores de cada categoria tiveram a honra de levar para casa troféus, medalhas e prêmios em dinheiro. O prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior, esteve presente nos dois dias de festa e fez um agradecimento aos participantes e a todos os envolvidos na organização. Olha, nós estamos aqui no segundo dia da 14ª edição do Barco Cross, realizado aqui sobre o Rio Jaru, embaixo da ponte do Rio Jaru. Graças a Deus, tudo organizado, tudo dentro dos conformes, bastante participante. Pela manhã nós tivemos aí a etapa feminina, agora tarde estamos tendo a etapa masculina, que já estão descendo, logo, logo vai ser anunciado aí o campeão do Barco Cross masculino. Eu quero aqui agradecer a população que está presente em mais uma edição, agradecer a participação de todas as entidades que estão aqui ajudando, pela organização, pela segurança, polícia militar, o corpo de bombeiro e demais entidades que estão juntas aqui. Então, é mais uma festa, é mais uma realização da Prefeitura de Jaru, fé em Deus, vamos encerrar com chave de ouro. O deputado federal Lúcio Moschini lembrou que o Barco Cross resgata a tradição do município. É, mantendo a tradição, resgatando a cultura do nosso município, né, nós que começamos o Jaru através do Rio Jaru. E esse esporte que nós estamos cada dia mais movimentando aqui, faz parte da nossa colonização, fez parte da nossa economia. E agora é uma competição esportiva que resgata esse esporte através de uma atividade cultural. Como vocês estão vendo aqui, já é uma tradição no município de Jaru e nós ficamos contentes, mais uma vez, porque a população atendeu um chamado nosso e o resultado está aí. O vice-prefeito de Jaru, Jefferson Lima, ficou feliz com a realização de mais um evento. Décima quarta edição, hoje domingo, lotado, a população de Jaru mais uma vez está comparecendo em massa a esse belíssimo evento que é organizado pela Prefeitura, pelas grandes esportes. E nós estamos aqui de coração alegre por ver que realmente a população de Jaru tem abraçado. Um evento que movimenta toda a economia do Jaru, vários empreendedores tendo uma renda extra, realmente vendendo seus produtos. E daqui a pouco é a grande chegada do Barco Cross masculino, que é o ponto mais esperado da nossa edição. E parabéns a vocês que estão sempre cobrindo esse belíssimo evento. O deputado estadual, doutor Luiz, do hospital, participou do evento e elogiou o trabalho dos envolvidos no Barco Cross. Estamos aqui hoje, nesse domingo, na décima quarta etapa do Barco Cross, para amenizar o nosso prefeito João, o nosso vice-prefeito Jefferson Lima, a toda a equipe da Prefeitura, aos policiais, o grupo de bombeiros, a marinha que está aqui. Então, para nós é muito orgulho e gratidão por estar essa família, essa festa familiar que nós temos aqui hoje, que é o maior evento de Barco Cross do estado de Rondona, está aqui no município de Jaru, é tradição no município de Jaru. Então, nós ficamos felizes, toda essa população aqui do município de Jaru e do estado aqui, reunida nessa grande festa. Foram 29 quilômetros de competição do barco a remo masculino e o primeiro lugar ficou com Silveira Móveis, aqui do município de Jaru. O Alírio falou da emoção de participar e eles realizaram o percurso em 1 hora e 31 minutos. Agradecer primeiramente a Deus, né, a gente está muito feliz de ter chegado em primeiro, resultado dos treinos, a gente treinou bastante, a gente veio bem preparado para isso, graças a Deus deu tudo certo, vamos treinar para o ano que vem, vamos, se Deus quiser, chegar em primeiro de novo. O segundo colocado foi a equipe 608, eles realizaram o percurso em 1 hora e 33 minutos, eles também são aqui de Jaru. Não foi fácil, mas graças a Deus estamos aqui, mais uma vitória. E cada vez chamar mais um jovem para a nossa competição no município. E o terceiro lugar ficou com a equipe grameira de Jiparaná. Já a competição de barco a remo feminino, o pódio de primeiro lugar foi para o alto posto líder da cidade de Jiparaná. Essa é a segunda vez que a equipe participa e a Regiane falou com a nossa equipe. A gente primeiramente quer agradecer a Deus, é a segunda vez que estamos aqui em Jaru, a segunda vez campeão em primeiro lugar, foi puxado, mas nós conseguimos a vitória. O segundo lugar ficou para a equipe Fênix de Jaru e o terceiro lugar para a equipe Camaleão da cidade de Jiparaná. O futebol em masculino, o primeiro lugar quem levou foi a Arena Colina Parque de Presidente Médici, o segundo lugar com a Chácara do Seu Zé. O terceiro lugar foi para a Stop Capas de Jaru. O vôlei feminino, o primeiro lugar ficou com a Amíva de Ariquemes, o segundo lugar com o Angels de Porto Velho e o terceiro lugar foi para a Adriana e Fabiana também de Porto Velho. O vôlei masculino, o primeiro lugar ficou para a Amíva de Ariquemes, o segundo lugar para a equipe Mancidão e o terceiro lugar para o Biófa e o Léo. Já no caiaque velocidade masculino, o primeiro lugar foi para Gabriel Coutino, o segundo lugar para Gabriel Henrique e o terceiro lugar para Emanuel Ferreira, todos os três da cidade de Jiparaná. A 14ª edição do Barco Cross foi recorde de público e contou com a presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, DETRAN e várias autoridades políticas do município.